O emprego seja condicionado verdadeiramente para as empresas. Isto é aquilo que o governo deve fazer, é dar condições às empresas para que possam ter mais emprego. Não é propriamente o Estado assumir seu próprio como um empregador, mas naturalmente que todas as medidas que sejam positivas, no sentido de diminuir um número, porque o número extraordinariamente preocupante de emprego atualmente existe em Portugal merece o apoio do CDS, sem que com isso não nos deixemos recordar das promessas que o Engenho de Socrates fazia de empregos, de diminuir o desemprego durante a campanha eleitoral. De facto, em uma TV de emprego, a política de governo tem sido um fracasso. Evidentemente que tem que existir preocupações dos dois lados, quer no emprego de pessoas mais idosas, quer no emprego de pessoas que vão procurar o primeiro emprego. Obrigado. Obrigado.